Olá amigos, bem-vindo ao Guia Constrular. Hoje eu vou estar dando a dica para vocês, youtuber que está começando a fazer sua filmagem, como fazer um tripé de madeira. Um processo simples e muito barato, pessoal. Vou estar dando a dica no passo a passo para você fazer um tripé bem legal aí na sua casa. Certo? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que vocês possam receber vários vídeos. Beleza, pessoal? Como fazer um pezinho para filmagem? Vocês aí que estão iniciando como youtuber, nós sabemos hoje que há dificuldade de comprar equipamento, pois estão muito caros, é difícil. E eu aqui, fazendo minha filmagem, improvisei, fiz uns pezinhos legais e resolvi compartilhar com vocês. Pode ter certeza que vai ser bem eficiente e vai ajudar vocês aí na sua filmagem. Pois bem, pessoal, essas são algumas ferramentas que eu vou estar precisando. Uma trena, uma cola rápida, uma cola branca, uma broca colher, um lápis, um esquadro. Pois bem, para que vocês possam, em uma furadeira, é claro. Para que vocês possam começar a fazer, vocês vejam o seguinte. Vocês vão arrumar aqui um caibo de 5 por 5. Ele tem 5 por 5. Certo? Quadrado. Vocês vão arrumar um caibo de 40 centímetros, duas peças que vai dar 20 centímetros, como vocês podem ver. Pois bem, é isso. E um tubo, que esse tubo aqui, pessoal, ele vai ficar encaixado aqui. Esse tubo, ele dá em torno de 2 centímetros. Tá? É isso aqui. Então, vocês vão ver como é que funciona. Vocês vão pegar, primeiramente, e fazer uma furação com uma furadeira com uma broca colher 7 oitavos. Que dá, em milímetros, vai dar 22, 225. Eu fiz a furação aqui. Ó, como vocês podem ver, ela entra certinho. Vocês vão fazer essa furação. Ela vai passar até para o outro lado. Tá aqui. Tá feito. Bem ao centro. Vocês vão dividir e fazer ao centro. Com essa broca 7 oitavos. Aí, eles vão fazer o seguinte. Vocês vão serrar 2 carbo com 20 centímetros. Pois bem, como é que nós vamos achar o centro? Pessoal, eu faço assim, ó. Você coloca aqui, de canto a canto. Com o lápis, você faz isso, isso. E isso aqui também. Como vocês podem ver, ó. Já está marcado. Já fiz a furação. Certo, pessoal? É isso aqui, ó. Simples. Aqui está feito. E a mesma coisa, aqui, ó. Fiz a furação. Vocês vão achar o centro. E vocês vão fazer a furação. Simples, viu, pessoal? Simples. Pois bem. Aí, nós vamos precisar de duas cavilhas. Nós vamos estar utilizando. E o que nós vamos fazer? Com uma broca 8,5, pessoal. Essa broca tem a broca 8, essa aqui é 8,5. Vocês vão fazer a furação. Essa aqui, ó. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Ó. Só que vocês vão ter que achar, pessoal, uma distância. Aqui eu já fiz na distância. Para não encurtar muito, né? Para não ficar muito comprido o vídeo. Eu já fiz aqui o seguinte, ó. Pronto. E aqui, eu já fiz isso, ó. Ó. Você mede sempre aqui, ó. Para que não ultrapasse aqui. Para que não atrapalhe o furo. O cano, quando for passar por dentro. Certo? Então, como vocês podem ver. É isso aqui. Como que eu vou achar o centro? Como vocês podem ver. Eu fiz a marcação, pessoal. Aqui, ó. Aqui. Com o lápis. Eu fiz isso. E isso. Eu fiz o mesmo procedimento. Com o esquadro. Eu fiz isso aqui, ó. Para eu poder achar o centro. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Achei o centro. Fiz o furo. Legal? Então, está aqui. O mesmo furo que está aqui. É o que está aqui. A cavilha vai ser encaixada aqui, ó. Encaixa certinho. Como vocês podem ver. Aqui, ó. 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 Certinho. E aí, vem o tubo no meio. Que aqui daí, pessoal. Vocês vão ter que arrumar um tubo. Que vocês possam estar encaixando por fora. Ou por dentro. Certo? Isso vai ficar a critério de vocês. Vocês podem fazer com um tubo um pouco maior? Pode. Só que daí vocês vão ter que encontrar um caibo um pouco maior. Para não ficar uma beirada muito fina. Mas, esse caibo 5x5 é legal. Dá para vocês fazerem. Fica legal. Certo? Você vê. Eu estou fazendo a filmagem aqui. Utilizando os pezinhos desses aí. Em breve eu vou estar mostrando para vocês. Pois bem. Agora, se vocês quiserem fazer maior, pessoal. Aqui. Fica a critério de vocês. Aqui está com 40. Ó. Dá 40. Aqui dá 45. Fica a critério. Por quê? Tem essa parte do meio. Então, pessoal. Fica a critério de vocês. Eu aqui fiz com 45 por 40. Com tamanho legal. O equipamento também não é tão pesado, né? Mas, fica a seu critério. Certo, pessoal? E agora? O que nós vamos fazer? Agora, nós vamos começar a fazer o processo de colagem. Certo? Vocês já viram como que é as medidas. E agora, nós vamos começar a colar. Como vocês podem ver. Eu passei uma massa. Para dar uma... Tampar alguns furinhos que tinha. Eu vou estar lixando. Depois eu vou estar pintando. Vai ficar bem legal. Até aí eu vou mostrar para vocês. Depois que tiver ponto, eu vou mostrar para vocês. Pois bem, pessoal. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar essa cola aqui. Eu estou usando aqui uma Tec Bond. Uma cola boa. Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão passar. Vamos passar aqui. E vamos fazer o que? Vamos fazer isso aqui, ó. Se vocês quiserem, pode até passar aqui em volta. Tá? Está aí. Aqui em alguns minutinhos vai estar. Aqui é a mesma coisa. Vamos pegar a cola. E vamos fazer isso aqui, ó. Pode passar em volta aqui. Ou vamos passar na cavilha. Ó. Devidamente com cola. E ó. Pronto. Está o tamanho certinho. Certinho. Beleza. Certo, pessoal? E agora? Agora nós vamos fazer o seguinte. Enquanto está secando. Nós vamos fazer o seguinte. Isso aqui é cola branca. É madeira, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar aqui. Ó. Em volta. Todinho. Tá? Pode passar. Bastante. Vocês podem ver. E aqui também. Aí. Bastante. Tranquilo. Até ela esmagar. E agora? O que nós vamos fazer? Pessoal. Agora nós vamos colocar a cola rápida. Aqui, ó. Aí. E aqui. Pois bem. Agora nós vamos estar fazendo assim, pessoal. Ela já tem uma posição. Certo? Aqui. Aqui. Vamos começar a posição dela. Nós vamos estar fazendo assim, ó. Aí. Tá aí, pessoal. Pressiona um pouco. Deixa pressionado. A cola TecBod vai estar colando na madeira, que ela é rápida. E a cola branca vai demorar um pouco mais. Certo, pessoal? Como vocês podem ver. Ó. Na mesa tudo certinho. Ela esmagou. E agora nós vamos deixar. Beleza? Esse é um procedimento simples de vocês fazerem aí na sua casa. Com uma madeirinha legal. Pode utilizar. Aqui eu estou usando uma madeira cedrilho. Tá? Tá? Vocês podem estar usando outro tipo de madeira, de pino, se vocês quiserem. Enfim. Simples. Como vocês podem ver. Esse tubo. A furação que eu fiz com aquela broca. Ela vai encaixar aqui. Depois nós podemos bater ela aqui. Ela vai encaixar certinho. Depois você está colocando o cano aqui. Ou por dentro ou por fora. Dependendo da espessura do seu cano aí. Beleza, pessoal? É isso aí. Assim que estiver pronto e colado. Eu vou mostrar para vocês. Depois de pronto. Vou deixar ela pintadinha. Lixadinha. Tudo certinho para vocês verem aí. Beleza? Olá, meus amigos. Para vocês, youtubers. Como eu tinha dito para vocês. Estamos finalizando, ou finalizei o pezinho para filmagem. Como vocês podem ver. De madeira. Eu passei uma demão. Lixei bem. Passei uma demão de seladora. Passei duas demão de verniz. Como vocês podem ver. Fixei o tubo. Dentro. Bem firme. Está aí nosso pezinho devidamente pronto. Passei. Coloquei uns taquinhos. De carpete. Certo? Ficou bem legal, pessoal. Agora, o detalhe é esse. Eu vou estar utilizando um tubo. Aqui. Encaixado, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer? Com uma parafusadeira. Eu vou estar fazendo isso aqui, pessoal. Eu vou estar fixando. Um lado. Fixado. O lezão agora para o outro lado. Pessoal. É bem simples fazer. Aí. Tranquilo. Fixo. Ó. Devidamente fixado. Legal. Não tem problema de ficar solto. Nada. Certo? Um detalhe, pessoal. Que esse pezinho aqui. Como vocês podem ver. Eu vou colocar ele no chão. Para vocês verem como é que fica. Ó. Olha como que ele fica no chão. Bem firme. Legal. Sem problema algum. Um detalhe. Que vocês possam. Se vocês quiserem. Vocês possam estar colocando aqui dentro. Um tubo. Fazer tipo uma extensão. Para vocês aumentarem ele. Se vocês quiserem. Esse tubo. Dá essa condição. De um tubo correr dentro do outro. É uma dica que eu deixo para vocês. E agora. Eu vou estar colocando. O nosso softbox. Como eu disse para vocês. Está aqui. Olha o nosso pezinho. Como é que ficou, pessoal. Aí. Muito legal, pessoal. Pode fazer esse pezinho na sua casa. Que vai ser muito bacana. Bem legal. Vocês vão gostar. Aí. Em breve. Eu vou estar fazendo a filmagem. De como fazer um softbox barato, pessoal. Certo? Isso aqui eu usei um refletor. Que ele dá em torno de 29 centímetros. Por 29 centímetros. Eu vou dar a dica bem legal. De como fazer um softbox legal. Certo, pessoal. Então. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Se vocês gostaram. Curte os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Pessoal. Ative o nosso sininho aí. Para que vocês possam estar recebendo vários vídeos. Que em breve nós vamos estar postando para vocês. Certo, pessoal. Até mais.